Fala Manoari, estou aqui no condomínio residencial Morada dos Pássaros para mostrar esta casa que está finalizando, este mês já finaliza os acabamentos então o imóvel está praticamente entregue e é mais uma oportunidade para você que está procurando uma casa terra com três suítes na região da Ponta Negra lembrando que o Morada dos Pássaros está dentro do Belvedere dos Pássaros são duas portarias e daqui eu estou vendo o Rio Negro, o rio lá no finalzinho opção aqui são quatro vagas de garagem lembrando que o imóvel vai ficar pronto aqui para o final de setembro o acabamento aqui, falta colocar os vidros é acabamento agora, pintura, porcelanato, piso e o pessoal já está trabalhando a todo vapor então você fica aí para conhecer os detalhes desta casa sala com pé direito alto, LEDs, o gesso no teto aqui essa parte ficou meio aqui integrado então vai ter o vidro, vai ter essa comunicação maior com a área de trás pode ser construído aqui um jardim e aqui os spots de LED, a iluminação no muro trazendo mais charme para o imóvel a cozinha logo aqui na frente toda no gesso aqui é o porcelanato nós vamos já chegar lá nos dormitórios que você já vai ver a aplicação do porcelanato provavelmente é o 80x80 esta sala ficou muito boa são três suítes, mais o lavabo olha aí o detalhe de acabamento aqui é o lavabo revestimento aqui na parede vamos pegar mais um ângulo aqui da sala de estar que é um ambiente muito agradável amplo sala com pé direito alto agora aqui são os dormitórios dormitórios, o corredor tem esse espaço aqui meio que um jardim de inverno pode ser opcional colocar um vidro lá em cima aqui é a primeira suíte primeira suíte no porcelanato aí o banheiro lá atrás já fazendo o detalhe final de acabamento aqui é a segunda suíte segunda suíte também aí já passando pela aplicação do porcelanato e veja se você gosta um porcelanato muito bonito realmente tudo de bom gosto aqui e a suíte principal esta lateral aqui vai servir como closet lá de trás a gente vai ter uma ideia melhor deste espaço estão fazendo a aplicação aí do porcelanato já na suíte esta sala aqui é maravilhosa olha aí a sala com pé direito alto o vidro a porta vai ser ali a porta principal já na parte da cozinha com bastante área de tomadas aqui chegando no espaço gourmet espaço gourmet essa área aqui de trás aqui nós temos a área de serviço também passando pela aplicação já aí do revertimento provavelmente vai poder fazer aqui o fechamento em vidro o legal é que não tem viga aqui então vai ficar só o vidro aqui trazendo mais charme para este ambiente o móvel fica bem mais distribuído bem mais planejado né veja só aqui o detalhe de acabamento da parte de trás da casa e aí sobrou ainda este espaço aqui talvez você queira fazer alguma outra algum outro espaço né construir alguma outra coisa fica a critério adaptar aí a obra a sua necessidade mas esta planta está bem dividida inclusive a suíte a suíte principal tem essa porta de acesso aqui para a área de trás então tem um acesso tanto lá quanto este aqui e aí o rapaz está fazendo a aplicação do porcelanato por sinal muito bonito gesso no teto e agora chegando para a gente finalizar o vídeo lá na frente do imóvel mais um ângulo aqui para você esse corredor lateral ele vai meio que servir também aí como um espaço né de uso aí passando novamente pela área da cozinha da sala sala muito boa essa sala com pé direito alto vidro aqui na lateral vagas cobertas vagas cobertas e descobertas o imóvel já está sendo providenciado aí a documentação do imóvel para ser feito aí o possível financiamento bancário então se você vai adquirir o seu a compra do imóvel com financiamento esta casa vai estar disponível apta para receber o financiamento bancário veja mais aqui uma vez a fachada do imóvel já ali com acabamento da fachada e aí o terreno conta com 11 por 25 são 275 metros quadrados de terreno área construída mais de 170 160 metros quadrados construído e aqui você tem a vista também do rio negro lá lá ao fundo tá aí aqui vai ter ainda mais duas casas lote 170 ali 169 180 ali não é lote aí aqui do ladinho é o final de rua não vai ser área movimentada aqui você tem já uma uma pista de caminhada vamos ver aqui pista de copa pista de copa você vai sair aqui e vai embora até eu não sei onde que eu não fui pra ir mas é um espaço muito bom você que curte aí caminhar cadê meu ar livre bem aqui do ladinho contato com a natureza tem a área do muro tem a cerca os perímetros então é isso aí para melhores informações você acessa aí o nosso whatsapp esse vídeo é um oferecimento da imobiliária pela sede imóveis que você compra vende aluga e financia o seu imóvel com segurança total um forte abraço valeu e aí e aí e aí